No início da madrugada desse domingo, no trecho da BR-376 entre Marialva e Sarandi, um veículo Escort Rob com placas de Marialva, por razões ainda desconhecidas, descontrolou-se na pista e capotou espetacularmente por várias vezes. Como resultado, uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Quando os socorristas da Via Pá, concessionária que administra o trecho, chegaram, encontraram morto no interior do carro destroçado Antônio Pereira de Jesus, 33 anos. A outra vítima, Nathanael Agreira, 39 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi com ferimentos generalizados, mas não corre risco de morte. A Polícia Rodoviária Federal apura as causas do acidente. A Pérez Rodoviária Federal apura as causas do café da Branca eip F Obrigado.